Carinha, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando você a como estalpando o seu personagem aí de forma rápida e precisa. E carinha, no final do vídeo eu vou te dar uma dica especial que vai maximizar a sua jornada aí de upar do level 1 até o level 200. E caso você não me conheça, eu sou Sighart e está começando mais um vídeo aqui, mano. Carinha, pra você começar a estalpando o seu personagem, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é atingir o nível 100. E pra fazer isso, basta você fazer todas as missões que foram liberando pra você. Que facilmente você vai conseguir aí atingir o level 100 com facilidade. Se você ter conseguido aí o level 100, você vai estar vindo aqui em selo da escuridão para estalpando aí do level 100 até o level 113. Coisa que possui uma grande quantidade de mobs e esses mobs te dão uma grande quantidade de experiência. Onde você ficando aí o tempo da DG toda e matando praticamente todos os mobs da DG, já terá aí o level 113. Após você ter atingido aí o level 113, volte a fazer as missões de história até atingir o level 120. Carinha, após você ter atingido aí o level 120, você estará vindo aqui na DG de Castelo das Ilusões. Onde você opará aí até o level 130 e é uma DG aí que possui uma grande quantidade de mobs, como você pode ver, e dará a você uma grande quantidade de experiência. E se você está gostando do vídeo, não deixe de deixar aquele like para ajudar o canal. E caso você ainda não seja inscrito ainda, se inscreva no canal para você ficar por dentro aí de todo o conteúdo que é postado aqui no canal. E caso você queira receber uma notificação magicamente no celular ou no seu computador, toda vez que postar um vídeo novo aqui no canal, basta ativar o sininho logo aí abaixo. E colocar aí todas as notificações que magicamente, todas as vezes que for postado um vídeo de cabal aqui no canal, será mandado para você uma notificação. Após carinha você ter atingido o level 130, você estará vindo aqui na DG, Salão Radiante do Castelo das Ilusões. Onde você opará até o level 135, onde você opará através desse boss, pois esse boss ele possui uma espécie de skill diferenciada, onde ele fica dropando essas espécies de armadilhas de fogo. Onde você esperará juntar uma grande quantidade de armadilhas de fogo, para depois de uma hora ou até duas, estar vindo aqui e quebrando-as para estar pegando o seu level. Carinha, após você ter atingido o level 135, você opará aqui em Siena 1 até atingir o level 145. Ou se você preferir, pode estar continuando o pano lá nos foguinhos até o level 145. Carinha, após você ter atingido o level 145, você estará vindo aqui na DG de Siena 2 para estar upando aqui através dos Makusan até atingir o level 155. Cuidado com o boss que é esplanado aqui, após você matar todos os Makusans. Após carinha ter atingido o level 155, você voltará a fazer as missões de história, até atingir com facilidade o level 170. Após carinha ter atingido o level 170, você estará vindo aqui na DG Arena do Eterno, onde você opará do level 170 até o level 180. É legal, carinha, você vir aqui com outros players do cabal, pois quando mais players, mais longe você vai conseguir chegar nessa DG e mais experiência você vai conseguir. Carinha, após você ter atingido o level 180, você estará vindo aqui na DG Torre do Demônio, onde você opará do level 180 até o level 190. Carinha, após você ter atingido o level 190, você opará aqui no mapa de Senilha, juntamente com a DG e Torre do Demônio 1 e 2 até atingir o level 200. E a dica especial, carinha, que eu falei pra vocês que eu ia dar no final do vídeo é pra você estar fazendo todo esse caminho, percorrer toda essa jornada, quando tiver um evento de experiência no cabal, no qual o que você faria em 4 dias, você estará fazendo em 1. E eu quero saber a sua opinião. Então comente nos comentários o que você achou desse tutorial, pois a sua opinião é muito importante para mim. Não deixe de deixar aquele like pra ajudar o canal e caso você seja novo, não se esquece de se inscrever pra você ficar por dentro de tudo que sair aqui de cabal no canal. E caso você queira receber uma notificação, basta ativar o sino aí que toda vez que sair um vídeo de cabal, você será notificado. Então é isso aí, até a próxima e... Falou!